Aé, piratou! Canta forte, professor! Aé, rei, fria! Eu sei o que é o monstro, Eu sei o que é o meu pai, 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 E a gente, tanto é o que o que importa Todo mundo importa, a sua ultima cidade Trabalhar um novo que espero, revolução Revolução, e você é a nova vida E o destaque é o caramba, o destaque é o que importa Paca, em sua Roma, em meu Brasil Amei Amei Filipe Amei Filipe 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 Eu sou o fogo, o tiro norelha Eu tenho tanto valor, o nosso mesmo grupo Um rosto nação Eu tô tão 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 Eu vou todas as ideias de arte Eu sou a sua vida Eu sou o pião e nós assim 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 O mundo é que eu sou, só me hagas o imperador, eu nunca venho a morrer, tu vai chegar com a terra, que é a morrer, eu nunca venho a morrer, tu vai chegar com a terra, eu nunca venho a morrer, eu nunca venho a morrer. O mundo é que eu posso virar e ela é que eu canto, eu nunca venho a morrer, que é a morrer, eu nunca venho a morrer, eu nunca venho a morrer, O mundo da história, atuamos de batalha, batalha de batalha, batalha de recessão, revolucionário Revolucionário, de batalha da humanidade, e hoje mesmo para a morte, a caridade foi O mundo da história, atuamos de batalha, batalha de recessão, revolucionário Revolucionário, de batalha da humanidade, e hoje mesmo para a morte, a caridade foi Foi verdadeira, os dois anos surgiram de ideal, a festa do ar, o nosso tesouro, o mundo nacional O que é, o poder, o poder da vida, a gente é, especial em casa O que é, o poder da vida, a gente é, especial em casa, a gente é, especial em casa O que é, o poder da vida, a gente é, especial em casa, a gente é, especial em casa O que é, o poder da vida, a gente é, especial em casa, a gente é, especial em casa O que é, o poder da vida, a gente é, especial em casa, a gente é, especial em casa O que é, o poder da vida, a gente é, especial em casa, a gente é, especial em casa Direito de limpeza, que é o valor do transporte Viagem, é o tempo que é em copa, no norte da escola A sua utilização, batalhão, 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 civilização Revolução, revolução E você é a humanidade, e hoje tem o caramelo nessa cidade Vamos um atalheção O ar em viu o Brasil E você é a humanidade, e hoje tem o caramelo nessa cidade A sua utilização O lugar é que o Brasil nasceu, e funcionando a escuta, o outro é para a imposição. Foi uma jovenha, um santo ano, um sotinho ideal, a ser e a santo aço, o nosso tesouro, o teu rapaz é pra quando. Foi uma jovenha, um santo aço, o nosso tesouro, o teu rapaz é pra quando. Foi uma jovenha, um santo aço, o teu rapaz é pra quando. O santo o mundo, o santo o imperador, o teu rapaz é pra quando. Música Música